É o vilão dos fluxo, te levando pro mandelão Passa em mim, sarra em mim, joga um pouquinho de buceta pra mim Esse é o DJ Juan, o DJ calar d'warz Passa em mim, sarra em mim, joga um pouquinho de buceta pra mim O O, 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 M, morra! Passa em mim, sarra em mim, joga um pouquinho de buceta pra mim Para lá sangue-me, narra em mim Joga um pouquinho de buceta pra mim Passo a sangue-me, narra em mim Joga um pouquinho de buceta pra mim Para lá sangue-me, narra em mim Joga um pouquinho de buceta pra mim Se tu brota na 17 Rua ZM te pega de jeito Se brota no Pantanal Rua ZM te pega de jeito Então puta vem sem medo, puta vem sem medo Rua tá galo, dá um riba te machucar no pelo Puta vem sem medo, puta vem sem medo Rua tá galo, dá um riba te machucar no pelo Então puta vem sem medo, puta vem sem medo Rua tá galo, dá um riba te machucar no pelo Passo a sangue-me, narra em mim Joga um pouquinho de buceta pra mim Passo a sangue-me, narra em mim Joga um pouquinho de buceta pra mim Esse é o DJ Juan, o DJ que ela deseja Passo a sangue-me, narra em mim Joga um pouquinho de buceta pra mim Passo a sangue-me, narra em mim Joga um pouquinho de buceta pra mim Passo a sangue-me, narra em mim Joga um pouquinho de buceta pra mim Passo a sangue-me, narra em mim Joga um pouquinho de buceta pra mim Passo a sangue-me, narra em mim Joga um pouquinho de buceta pra mim Passo a sangue-me, narra em mim Joga um pouquinho de buceta pra mim Então puta vem sem medo, puta vem sem medo Ataga a lodal e vai te machucar no pelo Puta vem sem medo, puta vem sem medo Ataga a lodal e vai te machucar no pelo Então puta vem sem medo, puta vem sem medo Ataga a lodal e vai te machucar no pelo Legenda por Sônia Ruberti